O seu companheiro de equipe foi enviado para o Kulak. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. Já se movendo. Eles estão mirando em mim. O inimigo perdeu seu rato. Você está salvo. Ele morreu. O seu companheiro de equipe está acabado. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. O seu aliado entrou no Kulak. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu.